Estão todos nas finais da NBA, 10 na quadra, milhões na expectativa, metade de nós prestes a saber a diferença entre vencedor e só dor. Esse é o teste para torcedores e armadores, de vontade e emoções. 48 minutos é o suficiente para todos sentirem tudo. Então vamos ver com que velocidade eles ditam o ritmo e com que velocidade você passa de enfurecido a extasiado. Da ansiedade à convicção. A negação levará à determinação. A fome se transformará em êxtase. Mas quando pensamos que já sentimos todas as emoções possíveis, percebemos, foi só um jogo e são necessárias quatro vitórias. Para se tornar um campeão.